Para saber como esse e outros fatores podem impactar no comércio, a conversa agora ao vivo aqui no Jornal da Manhã com o presidente da Câmara de Dirigentes Logísticos de Cuiabá, CDL, Paulo Gasparotto. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Prazer estar aqui com vocês. Sobre essa contratação temporária, por que contratar menos em 2014, presidente? A contratação temporária são empregos que são gerados em função da economia do país. Economia parada, logicamente, sem crescimento, crescimento zero esse ano, logicamente, leva o volume de empregos para baixo. E as contratações estão bastante cautelosas por parte do comércio, uma vez também que impacta nas suas despesas, que vem encontrando seríssimas dificuldades também nas suas receitas, com a diminuição das vendas. E imaginamos que vamos contratar em torno de 700 a 800 emprego temporário aqui na capital durante os meses de novembro e dezembro. Pra gente entender, o senhor acabou de falar que a economia brasileira está parada. Por que ela está parada? Olha, nós temos uma série de dificuldades hoje na área econômica. Nós temos um, na realidade, é uma equação difícil de ser resolvida. Nós vimos a Selic, o cupom autorizou um aumento de 0,25 agora no final da semana, quer dizer, estamos com o viés de inflação para cima e de juros para cima. Nós temos, por outro lado, além dessa dificuldade, nós temos um crescimento do país em torno de zero, sem nenhum crescimento econômico. Isso também acaba dificultando sobremaneira e criando uma série de dificuldades. Pra gente entender essa paralisação da economia, o senhor acredita que isso aí é uma ressaca, por exemplo, do período que nós vivemos de Copa do Mundo? O Brasil passou sete anos falando em Copa do Mundo, obras, preparativos, expectativas da população, do comércio, e agora nós vivemos a ressaca? Ou já é uma consequência, uma outra ressaca eleitoral? Vivemos aí recentemente o período das eleições de 2014, ou são problemas consequentes da macroeconomia brasileira, que precisam ser mudados, já pensando no próximo governo agora, começando em 2015? Nós tivemos, na verdade, depois da Copa do Mundo, o comércio, as suas vendas, elas declinaram e realmente não teve mais sustentabilidade durante todo esse período. Então, todas as dificuldades que se criam na economia, elas são repassadas ao bolso do trabalhador. Então, nós temos hoje uma inflação de 7%, que é uma coisa extremamente difícil de conviver com ela. Nós temos hoje uma elevação de taxa de juros que compromete seriamente os financiamentos a prazo, dificulta. Você tem uma diminuição já do emprego, principalmente na área do comércio e do serviço da indústria. E isso atemoriza também o consumidor, que acaba ficando indeciso, inseguro e, logicamente, mais cauteloso com as suas compras. Agora, até que ponto que o aumento dessas tarifas públicas, como combustíveis, energia elétrica, retém, inibe consumo para segurar a inflação? Porque nós temos aquele problema da cultura inflacionária de décadas passadas, antes da estabilização implantada pelo Plano Real, de que aumentava a gasolina, todo mundo queria repassar o preço para tudo. Até que ponto que isso contém inflação ou gera mais inflação, presidente? É lógico que o consumidor já é inseguro que está. E quando você fala em aumento de combustível, você fala realmente em atingir o bolso do consumidor. Porque, além, o petróleo, ele atinge, basicamente, é uma fonte energética que atinge todos os segmentos. E isso vai impactar em todos os preços, no transporte, na utilização dos seus veículos, uma série de outras coisas. E, obviamente, nós sabemos que nós temos aí aumentos previstos, não só para o petróleo, o combustível, mas nós temos aí nas tarifas elétricas com percentuais assustadores. O comércio está extremamente preocupado com esses aumentos, uma vez que o comércio todo ele tem um grande consumo de energia elétrica, principalmente da climatização dos seus ambientes. Por falar em susto, o que está acontecendo no comércio em relação aos crimes contra o patrimônio? É verdade que vocês estão sendo vítimas constantes aí de roubos, assaltos e furtos? É, o que vem acontecendo hoje não é nem mais contra o patrimônio, é contra a vida das pessoas. Porque, antigamente, até meses atrás, nós convivíamos com um número muito grande de arrombamentos, né? E hoje nós estamos convivendo com um número impossível de ser convivido, que é os assaltos. Os nossos funcionários estão aterrorizados, o nosso público também inseguro hoje de entrar em loja, onde esses assaltos à mão armada roubam de todos os funcionários, seus celulares, suas joias, seus relógios, né? Isso, basta, às vezes, entrar uma pessoa dentro do estabelecimento, que gera um pouco de desconfiança. Mas, basicamente, todos os funcionários estão indo para os banheiros, para os depósitos, aterrorizados, que estão com o volume assustador de assaltos que nós estamos tendo aqui na capital. Toda época de fim de ano, vocês têm uma parceria, vocês, lojistas, empresários, com a polícia militar. Isso acontece, geralmente, lá no mês de dezembro. Poderia ser antecipado agora para novembro esse trabalho, até para que haja segurança, não só no Natal, mas durante o ano todo? É, isso é uma parceria que os lojistas têm, principalmente, no centro da cidade, e que hoje os assaltos mais não estão ligados, essencialmente, ao centro da cidade. A cidade toda vem sendo assaltada todos os dias, principalmente postos de gasolina, farmácias e o comércio varejista. Está insustentável hoje ser lojista dentro de Coiabá e conviver com esse volume de assaltos que a gente vem tendo. Por falar em assaltos, os assaltos aos cofres públicos, a CDL sediou, no final de semana, uma capacitação para observadores sociais. O Observatório Social está focado aí nas licitações. Nós recebemos no Jornal da Manhã, semana passada, um dos fundadores aqui do Observatório Social de Coiabá. Por que a CDL apoia essa iniciativa, presidente? Olha, a CDL vem apoiando essa iniciativa, que é uma das iniciativas mais interessantes que nós temos hoje dentro do país, que é fazer o controle social. Nós não temos cultura ainda da sociedade acompanhar as receitas e as despesas do Estado, principalmente essas licitações que ocorrem aí, as corrupções e grande fato gerador de grandes problemas, que nós temos visto hoje aí, Mensalão, Petrolão, enfim, vários outros que têm acontecido. Então, esse Observatório merece hoje já o respeito de toda a sociedade. A CDL tem interesse legítimo em contribuir com tudo que puder para que ele consiga crescer, se desenvolver e irradiar para toda a sociedade, que sem controle social, dificilmente nós vamos ter controle dos gastos públicos. Nas eleições de 2014, o senhor foi candidato a segundo suplente senador de Rui Prado. A eleição, no caso do Senado, acabou sendo vencida pelo senador eleito, o Elton Fagundes, do PR. Que experiência que o senhor tira desse processo eleitoral, que o senhor pretende trazer agora para a iniciativa privada, enquanto líder empresarial? Olha, eu participei junto com o Rui Prado, foi uma experiência política que eu ainda nunca tinha tido, né? E, obviamente, a nossa chapa não conseguiu se eleger em função de uma série de dificuldades também que tivemos politicamente, né? Principalmente em termos de recursos, de financiamento de campanhas, etc. Mas essa experiência é válida. A gente tem que entender que o que acontece no setor público também se irradia para a iniciativa privada. E a partir do momento que a gente vai entendendo a complexibilidade de todo o sistema, a gente vai ficando com mais condição de gerir também ou fazer a gestão dos nossos negócios. O senhor ficou numa situação, assim, privilegiada por um assunto que está sendo discutido ainda no Brasil pós-campanha, que é a história da reforma política mais focada aí dentro da reforma eleitoral, do financiamento das campanhas. O senhor, como empresário, como é que o senhor vê essa proposta que está sendo discutida em nível de Brasil, do fim do financiamento por parte das empresas? A própria Ordem dos Advogados do Brasil quer acabar com isso. O senhor acha que o cidadão que deve financiar, outras pessoas dizem que é o governo, que deve ser o financiamento público. Como é que o senhor vê essa questão? Olha, o financiamento de campanha é um assunto que passa pela reforma política prometida há décadas pelo setor político e que ela até hoje não foi realizada. O financiamento de campanha, nós vimos agora que grande parte dos financiadores de campanha estão sendo denunciados nas delações premiadas, como aqueles que mais contribuíram para as campanhas. Essa promiscuidade entre o setor privado, o governo e a área política, ela tem que buscar um caminho que não leve mais a essa situação. Então, o financiamento de campanha tem que ser estudado. Eu ainda não tenho uma noção clara como ele deve ser feito, como isso deve acontecer, mas tem que ser um estudo político, uma participação de toda a sociedade para arrumar formas e caminhos que não levem, que aqueles que patrocinam as campanhas são os mais beneficiados depois dos governos que são os ganhadores das eleições. Então, isso tem que ser contido e tem que buscar alternativa que contemple essa expectativa da sociedade. Até porque, além de lesar o patrimônio público, ainda gera uma concorrência desleal com os outros empresários no mercado. Ainda tem esse outro problema também, não é isso? A gente vê que, normalmente, as grandes construtoras hoje que fazem as grandes obras do país, que são construtoras que são conhecidas de renome aqui dentro do nosso estado ou dentro do país, na verdade, elas também têm as suas dificuldades, porque quando você passa a conviver com esse tipo de ambiente, ou você participa ou você fica fora. Então, essa pergunta que você me fez, como se comportam os outros que não ganham as obras, logicamente, eles não querem estar envolvidos dentro desse tipo de negócio que amanhã pode causar seríssimo problema nas suas empresas. Muito obrigado pela presença ao vivo. Boa semana para o senhor. Muito obrigado.